Revolução S.A. Obra de Fiúza, jornalista Fiúza, em formato de audiobook Revolução S.A. é uma história instigante sobre o conto de fada progressista e as falsas éticas, as falsas virtudes. É uma história muito instigante. Como sempre acontece, esses grandes totalitarismos nascem de uma promessa de felicidade. Como disse esses dias uma coreana falando sobre como foi o processo na Coreia do Norte. Lá eles também tinham uma falsa ética e falsas promessas de felicidade. Esse enredo é um enredo muito instigante. Eu ouvi esse audiobook em dois dias, gente. Apenas dois dias. O Fiúza é o autor da história e está disponível em 18 capítulos na Gazeta do Povo. Gazeta do Povo é uma voz que nós temos. É um jornal que trabalha com a verdade. É claro que tem os seus ideais. Porém, a verdade está sempre em primeiro lugar. É jornalismo sério. Se você assinar a Gazeta do Povo, e tem lá a promoção, tem que ir no link da Gazeta, você vai estar disponível. Esse audiobook incrível. É revolução S.A. que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar... É emocionante demais. É muito... É uma história... Você não ouve a história e depois que termina você fica a mesma coisa. Não, você fica impactada. Eu fiquei ainda horas, horas impactada com essa história. Olha, foi... É uma experiência incrível. Compensa muito. Vale muito a pena. Fica a dica. Se vocês gostaram da minha dica, curte, se inscreve no canal. Obrigada. Novo governo vai acabar com o fosso entre o palácio e o povo, declarou o presidente. Ele, em seu primeiro pronunciamento, faz o resultado da exúrbio. Com o número récord de aparelhos de delegados, o país assistia à consagração do primeiro candidato de origem, em Bild, chegar ao poder. E ele foi claro. Pode me cobrar. Os pobres vão ter acesso ao palácio. Essa vai ser a cara do meu governo. Noitado no momento em que disse isso, o posto do presidente eleito que enchia a tela da TV em clube, se transformou numa figura monstruosa. Luana deu um grito. Ouviu então uma risada e se virou. De pé atrás do sofá, seu pai estava com um controle remoto da TV na mão. Quando o presidente disse que essa vai ser a cara do governo dele, ficar horrível. Disse o pai, ainda rindo. Ele tinha trocado o cabal de notícias, por licença. O bruloso candidato do bruloso.